E aí, de boas? Bem-vindos a mais um vídeo, como é que vocês estão? Espero que bem. No vídeo de hoje eu trago o unboxing do mangá Morada do Desertor, do Junji Ito, que acaba de ser lançado aí pelo Pipoca e Nankin, e que no caso, né, esse é o nosso Junji Ito de junho, do mês de junho, como foi programado aí durante o ano, né, pelo próprio Pipoca. Então, cada mês a gente tá tendo aí uma edição nova de Junji Ito, até finalizar toda a Masterpiece Collection, né. E além disso, todos os mangás, né, eles também tão vindo com 4 cards, que formarão aí uma coleção de 32 cards até o final do ano. Então, bora abrir aqui e ver como é que tá a edição. Beleza, aqui tá ele. Vamos tirar aqui de saquinho, né, pra dar aquela olhada padrão, se tá tudo ok nas pontas, nenhum amassado, nenhum dano. Certo, vamos ver se tá tudo certinho aqui. As pontas, tá tudo certo, pelo menos na parte da sobrecapa, tudo tranquilo. Vamos dar uma olhada agora aqui na parte da frente, né, da sobrecapa. Como vocês podem ver aí no título, aqui a gente tem, né, o verniz localizado também, como de padrão aí, ó. Aí aqui na parte da lombada, né, a gente tem também, como sempre, o padrão, né, um desenho aqui, né, uma arte. E também temos aqui o verniz localizado aí no título. Na parte de trás a gente tem o mesmo esquema, né, o mesmo padrão das outras edições aqui, com os kanjis, né. E o nome da obra aqui em japonês. Aqui também o nome do Junji Ito. Agora vamos tirar aqui, né, a sobrecapa e dar uma olhadinha no geral. Aqui nessa parte da orelha, né, a gente tem falando um pouco aí sobre o Junji Ito. E do outro lado, como padrão também, como de costume, né, falando aí sobre a obra, né, um breve relato. Agora vamos aqui pro mangá em si, né. E aqui a gente vê, né, na parte da capa, essa arte aqui, ela é bem diferente, né. É uma arte mais simples, assim, comparado às outras edições, né, do Junji Ito. A gente tem aqui uma arte, assim, que remete mais à obra dos anos 80, né, que até porque foi o período em que essa edição foi publicada, né. Então a gente percebe esse toque, né, de gore, né, do horror dos anos 80, né. Aqui a gente tem a lombada, né, que é diferente da lombada da sobrecapa. E aqui na parte de trás a gente também segue aí com essa arte, né, que remete bastante ao horror dos anos 80, né. Agora vamos pra parte de dentro, né. De cara a gente já tem aqui os nossos cards. Daqui a pouco a gente dá uma olhadinha neles. Aqui a gente tem a arte da sobrecapa, né, tradução pela Dricaçada. Aqui a gente tem o nosso marcador de páginas, né, como sempre. A gente tem aqui o nosso marcador que vem em todas as edições. Só que dessa vez, como vocês estão vendo aí, ele não segue o padrão, né, de dar um zoom na arte, né. Nem da capa aqui, como vocês podem ver, e nem da sobrecapa, né. Nenhum elemento aqui de ambas as artes, né, não é um zoom de nenhum dos elementos aqui da capa e nem da sobrecapa, né. Então é... dessa vez foi diferente, né. Aqui provavelmente deve ser de alguma arte, de dentro do próprio mangá mesmo, né. Enfim, aqui a gente tem o sumário com o conteúdo aí da edição. E aqui a gente começa com o Bio House, Bio Casa, traduzido aí. É uma coisa que eu gosto sempre de mencionar é o Pipoca, né, manter, né, aqui, como vocês podem ver, o título em japonês, né. Então a gente tem o título em japonês, um título em inglês e a tradução aqui, né. Isso é bem bacana também. Como vocês podem ver aí, ó, a gente tem uma arte, né, bem, mas bem diferente do que a gente viu, por exemplo, em Mortos de Amor. Que inclusive tem vídeo aqui no canal, vou deixar aí pra vocês verem. Olha só a diferença, cara. Como era a arte do Ito no começo, né. É bem diferente, cara. Tipo, é um... é literalmente um abismo de diferença, né. E é assim, caras, essa edição, né, ela foi publicada lá no Japão entre 1987 e 1990. Então realmente a gente tem aqui, né, um trabalho bem datado, né, que ficou bem datado. É uma arte mais amadora, né, do próprio Junjito aí, né, um Junjito mais iniciante, né, bem iniciante de carreira. Mas assim, a gente vê, né, que o próprio autor, ele evoluiu muito rápido, né. Porque assim, em 96 a gente já tinha Mortos de Amor, né, e Mortos de Amor é uma das obras mais, como posso dizer, mais bem trabalhadas, né, do autor. O uso de retículas é bem pouco, como vocês podem ver, ó. É só em algumas partes, né. E o autor usa uns rabiscos aqui, ó, como vocês podem ver, né, pra gerar sombras e tal, ó. Uns rabiscos mais amadores. E é assim mesmo, né, o autor no início de carreira, né, cara. Aí a gente segue aqui pra nossa próxima história, que é Ladra de Rostos. E aqui a gente já consegue ver, né, um trabalho melhor aí nas feições dos personagens, né, ó. A arte, ela já melhorou bastante. É, em comparação aí ao capítulo anterior. Então assim, isso só prova, né, que o próprio autor evolui muito rápido, né. Ele teve, ele teve uma evolução muito rápida, ó. Como vocês podem ver, ó, os detalhes do cenário aí, ó. Já tem, a gente já tem cenários com mais detalhes, né. No capítulo anterior a gente praticamente não tinha, né, cenários. Ó, como vocês podem ver aí, ó, veículos e tal. Alguns quadros aí, né, mais estilizados. Agora a gente segue aqui para o quarto da Modorra. Aqui o salto da arte já se torna maior ainda, ó. Como vocês podem ver, já temos mais detalhes, né. A gente já tem o uso de retículas, a gente já tem rachuras aí, ó. Então é, assim, o interessante, né, da gente ir lendo, que nem foi, né, no caso de Tomie, é a gente também ir percebendo a evolução do autor, né. Esse conto aqui, ele foi adaptado lá na animação da Netflix, né, o de um dito maníaco. Então aí quem assistiu, né, agora vai poder ler o conto aí. Porque, assim, né, como eu já comentei, né, não lembro qual foi o vídeo, né. Infelizmente a gente tem obras muito, adaptações, né, no caso, muito precárias, né, do de um dito. Então é foda, né. A gente tá apostando aí, né, no Uzumaki, né, na adaptação de Uzumaki. Só que o problema, né, é que tá sendo adiado várias vezes aí. Então ninguém sabe mais a data, né, que vai sair e tal. O nosso próximo conto aqui é A Teoria do Diabo. Ele já começa aí, né, a história já dando início. A gente não tem uma capa aqui. E, obviamente, né, aqui a gente segue também com uma arte melhor que a do capítulo anterior, né. O nosso próximo conto aqui é Os Longos Cabelos do Sótão. Aqui, como vocês podem ver, né, a gente já começa aí com uma página bem trabalhada, né. E esse conto aqui, ele também, né, teve a sua adaptação no Junji Ito Mania aqui, né, da Netflix. Aqui eu achei, né, a arte que ilustra, né, o nosso marcador de páginas, né. Como vocês podem ver aqui, ó, é a mesma arte, né. Aí a gente segue aqui para o nosso próximo conto, que é Amor Roteirizado. A arte aí bem rica em detalhes, né. Bastante detalhes aí nos cenários. Os personagens já começaram a ter aquele aspecto, né, que o Junji Ito sempre usa, né, tipo um aspecto mais clean, né, dos personagens principais aí. Próximo conto aqui é A Espada do Reanimador. É a arte aqui também, né, seguindo a evolução do autor. Aí a gente seguindo aqui para o nosso próximo conto, que é Coração de Pai. Aqui a gente tem, né, uma arte bem mais clean, né, tipo, mais trabalhado aí, as expressões dos personagens, né, também, ó. Aí aqui a gente segue para Labirinto Insuportável. Esse conto aqui também, né, ele foi adaptado para a animação lá da Netflix. A gente tem uma arte bem rica em detalhes, né, bem próxima aí do que o autor iria fazer nas suas próximas obras, né. O próximo conto aqui é A Vila das Sirenes. Essa página aqui, né, essas primeiras páginas, na verdade, elas provavelmente são coloridas, porque dá para ver aqui os detalhes, né. Aqui, ó, isso aqui provavelmente é uma... foi colorida, né, essas primeiras páginas, porque dá para notar, né, a diferença aqui na arte, ó. Seguindo aqui o próximo conto, a gente entra em Garota Má, que é também, né, um dos contos, né, que foram adaptados lá na animação da Netflix. É engraçado, né, cara, a gente vê, assim, tipo, numa mesma edição, a gente vê, tipo, uma arte dessa, né, assim, e comparando, né, com aquela arte do início, né. Isso é bem interessante, cara, tipo, você vê, tipo, tudo de uma vez, né. Na época saia separado, né, então provavelmente, assim, não dava para perceber tanto, né. Para quem leu, né, na época, né, acompanhou na época, é, provavelmente, claro, não dava para perceber. Igual a gente percebe aqui folheando, né, em questão de minutos, né. Aí o nosso próximo conto aqui é A Morada do Desertor, né, conto que dá título aí a nossa edição. Aqui a gente tem um detalhe, ó, com colaboração de Yoshi e Yoshimura. E aqui a gente tem na nota de rodapé, falando, né, que ele é um ex-soldado que participou da Guerra do Pacífico, né, e colaborou com Junji Ito, contando a experiência, né, que ele teve no serviço militar. Esse conto aqui, ele foi publicado nos anos 90, então a gente já tem aqui, né, o Ito que a gente conhece aí. Sendo o conto, né, que dá título à edição, é engraçado porque ele é bem curto. Virando aqui a gente tem esse quadro aqui, nessa parte a gente tem, né, quando cada edição foi publicada, os detalhes aqui de cada edição e a revista em que ela foi publicada. E, ó, realmente, Morada do Desertor foi publicada em setembro de 90, tá vendo? Quase 91 aí. E aqui a gente tem falando, né, sobre o próprio Junji Ito também, como já é padrão. Aqui segue uma arte também. Aí aqui a gente já tem algo diferente, né, das outras edições, que no caso aqui é os mangás que compõem a coleção de obras-primas de Junji Ito, que no caso seria a Masterpiece Collection, né. Então aqui a gente tem todas as edições, ó, da Masterpiece Collection na ordem, né. E detalhes, aqui a gente tem a data, né, de quando cada uma foi publicada aqui no Brasil. Porque, assim, a Masterpiece Collection, ela segue essa ordem, mas o Junji Ito não lançou, né. Eles não estão lançando exatamente nessa ordem, né. Pra vocês verem, né, tipo, o Tommy Ito aqui, as egocêntricas maldições, que seria o volume 3, já tá aqui, entendeu? Mas, assim, aqui a gente tem, ó, por exemplo, os asteriscos mostrando, porque tem essas edições que ainda não foram lançadas, né. Por exemplo, o Beco e as esculturas sem cabeças, o Encanamento que geme. Então, assim, no caso, essas edições, como eu tava falando aqui, ó, são datas de lançamento sujeitas a alterações por parte da editora. São as edições previstas para serem lançadas esse ano ainda, né. Como vocês podem ver, ó, todas aqui, elas estão pra 2023, ó. E detalhe que o Beco e o Encanamento que geme, eles já entraram em pré-venda. Eles estão em pré-venda nesse exato momento lá na Amazon. Inclusive, eu vou deixar o link pra vocês aí na descrição, caso vocês queiram já reservar a edição de vocês, né. E aqui, né, a gente tem, ó, edições especiais que são, né, as seleções de contos favoritos do autor, né. Que, no caso, é Calafrios e Desmorfos, né, também com as datas aqui de lançamento deles. Aí é que a gente finaliza, né, com essa arte aqui. E detalhe que dá pra ver aqui um rosto, né, no olho da personagem. E terminamos aqui com a parte editorial, seguindo também, né, como sempre, com a arte. E é isso, caras. Essa aqui foi a edição de Morada do Desertor. Lançamento aí do Pipoca e Nanquim, né, esse lançamento de junho. E chegou a hora agora da gente ver, né, vamos dar uma olhadinha aqui agora nos cards, né, que viram nessa edição. E pra quem não sabe, eu não vi os meus vídeos de contos esmagadores e mortos de amor. Vou deixar o link aí pra vocês darem uma olhada. É, cada edição, né, as próximas edições de um de Ito virão com quatro cards exclusivos. Que, no final, né, eles formarão um baralho de 32 cartas, né. E a gente ainda vai ter, né, uma caixinha especial aí pra guardar todos os cards também. Que provavelmente deve ser lançado aí no final do ano. Cada personagem, né, e cada card, ele corresponde a um conto da edição. E então, assim, todos os cards, incluindo também as edições de Tomie, né, a gente já teve, né, os cards de Tomie também, né. Porque na época a gente não tinha, né, a coleção de cards não, ela foi iniciada em contos esmagadores. Mas mesmo assim o Pipoca, né, eles fizeram, né, os cards de Tomie, os cards do Switch, né. Pra ficar tudo certinho aí na ordem da Masterpiece Collection, né, com todos os cards equivalendo, né, as suas edições aí. Então a gente não vai ter nenhuma edição da Masterpiece que não vai ter, né, um card equivalendo a ela, né. E o nosso primeiro card aqui é o card de número 5, que é a Mulher das Costelas. Como a gente já viu, né, anteriormente, o padrão aqui é o mesmo de trás, né. O próximo card aqui é o card de número 6, que é o card da Xiemi. Aqui a gente vai pro card número 7, que é o card do Reanimador. E por último aqui é o card de número 8, que é o card da Kuriko. E esses foram os cards, né, da nossa edição. E enquanto a gente não tem aqui, né, o nosso porta-cards aí que o Pipoca falou, né. A gente mantém aí dentro do mangá mesmo. Enfim, caras, esse foi Morado do Desertor. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, puder deixar um like, me ajudaria muito. Se não for inscrito ainda e quiser se inscrever, me ajudaria mais ainda. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, vocês podem deixar aí nos comentários. Crítica positiva, negativa, tanto faz. É sempre bem-vindo. E a gente tá sempre trocando ideia aí, tals. Podem aí conversar à vontade, deixar aí nos comentários. E caso vocês queiram ajudar o canal de alguma forma, os links para a compra, tanto de Morada do Desertor, como das pré-vendas de Ubeco, o Encanamento que Gêmeo, né, que serão as próximas edições lançadas aí. Eu vou deixar tudo na descrição, os links. Se vocês quiserem também comprar qualquer outro tipo de produto, é só vocês entrarem através dos links, que vocês já vão estar pelo meu link. E, caras, no mais, é isso aí. Um forte abraço para vocês. Falou e é nóis! E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri